Três semanas após lançar Reputation, Taylor Swift liberou o seu disco em serviços de streaming, como Spotify e Apple Music. Até esta sexta-feira, só era possível ouvir as músicas do novo álbum da cantora, comprando-as online ou em formato físico. Taylor já foi uma das principais vozes na briga do pop contra o modelo de pagamento de plataformas de música online. Mas em junho deste ano, retornou aos catálogos de streaming após uma ausência de três anos. Ela nunca explicou em detalhes o que a fez voltar, mas a decisão foi anunciada após a Universal Music negociar com o Spotify um acordo que restringe novos álbuns a usuários pagos da plataforma por pelo menos duas semanas. Nesta sexta, a própria cantora revelou no Instagram a inclusão de Reputation nos serviços online. Música Música